Em pronunciamento por meio de uma coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira, o atual prefeito de Rolim de Moura, Lauro Lopes, explica as primeiras medidas tomadas no município de Rolim de Moura e deixa claro que as ações no município continuam, mesmo com o desligamento de algumas secretarias nesse período. Nós estamos passando pelo momento também de ajuste nas contas para ter o enfrentamento da queda da arrecadação. Fizemos algumas medidas na semana passada, que era uma demanda, uma reivindicação, que nós aí sabemos que vamos ter mais um investimento a ser feito. E esse investimento vai chegar na mão do servidor e diretamente no comércio local, que foi o restabelecimento de algumas medidas que haviam sido tomadas pelo anterior gestor. Então, nós sabemos que com isso nós teremos que trabalhar com esse orçamento que foi retornado. Mas, com relação a isso, eu tenho muita tranquilidade aqui de público falar, respondendo ao senhor e aos demais, e à população de Rolim de Moura, que nós, todas as ações do município, neste momento, desde quando nós assumimos a função de prefeito municipal, estão sendo cumpridas de forma normal, nada foi parado, nada foi seguro, inclusive com ações, já foi falado aqui da saúde, com ações, com o trabalho e o compromisso que temos que cumprir um prazo com relação ao fita da linha vicinal, que é o fita 2019, que nós temos que concluí-lo para a prestação de conta, tem emendas parlamentares de deputados angariadas através de alguns vereadores, que devem ser cumpridas também pelo Executivo. Nós tivemos, na semana passada, aprofundando e sabendo como é que está o parque de equipamentos nossos, temos deficiência, estamos correndo atrás para sanar essas deficiências, equipamentos que, desde o ano passado, estavam parados, e, infelizmente, depois que estava tudo pronto, veio, comprou uma peça, uma peça que vem de fábrica, e deu por errado a peça, teve que ser trocada, por isso que tem uma patrol que ainda não está funcionando. Mas os nossos equipamentos, ele tem sempre, surge uma situação ou outra que acaba parando. O prefeito deixa claro que a grande preocupação da administração é que a população se conscientize para que não chegue à situação de São Miguel, uma cidade vizinha, na qual o decreto municipal é bem mais rigoroso. O lockdown vai prejudicar o comércio, e não é isso que nós queremos, e, em hipótese alguma, tem essa discussão aflorada. Nós tivemos discussão, na semana passada, com o prefeito do município de Nova Brasilândia, de Novo Horizonte, Nova Brasilândia, por estar mais próximo a São Miguel, falei também com o prefeito de São Miguel, e nós estamos sempre em ligação, São Miguel já contornou a situação, Nova Brasilândia tem um decreto mais forte que o nosso, muita coisa está fechada, inclusive igrejas, eles têm uma preocupação da barreira deles de não transitar veículos no final de semana, que, conforme foi citado, muita gente vem visitar os parentes no final de semana e não sabe de onde está vindo. É uma preocupação constante. O uso de máscara, embora algumas pessoas entendam que não há necessidade, mas é importante que, quando nós estamos conversando sem a máscara, pode voar alguma coisa da saliva e aquilo pode passar para outra pessoa. Então, isso é importante, as máscaras. Ah, mas isso não resolve. Eu entendo que é importante que seja feito, até porque é uma recomendação, e, se fosse tão ruim assim, os países asiáticos não usavam de forma corriqueira, não só nesse momento. E eles, a gente sabe que eles têm um cuidado nessas coisas e têm um... Além de ter condições financeiras muito maiores que as nossas, assim mesmo ainda tem o uso. Então, é essa a recomendação. Outra situação, evitar aglomerações, evitar reuniões de família, que isso é importante. Ah, mas os meus pais, a família, evite, porque não sabe aonde o familiar teve e trouxe. Nós temos uma situação que uma pessoa, esposa de uma pessoa próxima que nós conhecemos, foi a outro município, lá teve contato com pessoas de São Miguel, acabou trazendo. As pessoas hoje estão de quarentena, aguardando aquele período que tem que ser para fazer o exame, para ver se ele tem ou não tem. O prefeito agradece aos comerciantes pelas atitudes de prevenção adotadas na maioria dos estabelecimentos em Rolim de Moura. Parabenizar todo o comércio de Rolim de Moura, os empresários, pequenos, médios e grandes empresários, estão tendo álcool disponibilizando nas suas lojas para que atenda a comunidade. Isso é importante tanto na ida, na hora que entra na loja, como também na hora que sai, porque ninguém sabe como foi dito aqui esse enfrentamento que nós estamos tendo é de uma situação invisível.